E o presidente da Câmara, Arthur Lira, desmarcou a reunião prevista para esta segunda-feira com líderes partidários. O encontro iria acontecer em meio ao recesso do Congresso, mas foi adiado com a justificativa de que há poucos parlamentares em Brasília. Segundo apurou a CNN, se alguma conversa acontecer nos próximos dias, elas devem ser pontuais. A reunião havia sido anunciada por Lira para tratar de assuntos que vêm incomodando a Câmara. Entre eles, o veto de mais de R$ 5 bilhões do governo em emendas de comissão e a reoneração de folha de pagamento. Deputados da oposição também querem tratar de temas que estão causando tensão com o Supremo Tribunal Federal. As operações recentes da Polícia Federal contra os deputados do PL, Carlos Jordi e Alexandre Ramagem. O recesso do Congresso termina daqui a uma semana, no dia 5 de fevereiro.